Como facilitar o seu processo de aprendizagem? Eu estou respondendo isso pra você já desde os últimos três vídeos que eu publiquei. Isso aqui é um vídeo de conclusão. Eu falei pra você em síntese do quê? Vamos ver? Vamos lembrar? Fala, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do curso comoestudar.com.br e eu estava conversando com você sobre como melhorar o seu processo de aprendizagem. Eu falei naquele primeiro vídeo da arquitetura associativa do cérebro. Dei aquele exemplo dos números, da sequência dos números pares, da sequência dos números múltiplos de três, depois da sequência dos números primos e depois finalmente dei uma sequência maluca que ficou super difícil de decorar. E depois do segundo vídeo eu falei sobre o domínio básico, sobre a importância de você elaborar um domínio básico lendo verbetes, textos introdutórios, manuais, sinopse sobre aquele determinado assunto que você precisa estudar. E depois do terceiro vídeo eu falei sobre o fundamento do domínio básico. O fundamento do domínio básico é o quê? É o quê? É o ikigai, é o seu interesse, é a sua paixão, é a sua emoção. Você gosta do quê? Se você estudar algo que você não gosta, fica muito difícil de aprender, cara. Fica muito difícil de aprender. Então, o ponto de partida é começar a estudar a partir de alguma coisa que você gosta, que você ama, pela qual você tem tesão, pela qual você tem paixão, ok? Então, no fundo do conhecimento, no alicete do conhecimento, está algo que você gosta, algo que você gosta, algo pelo qual você tem paixão. Sem isso, fica muito difícil de aprender e a aprendizagem se torna muito árida, se torna muito difícil. É por isso que, muitas vezes, estudar para concurso é algo muito complicado. Sabe por quê? Porque a pessoa quer passar no concurso público, não porque a sua paixão seja ser servidor público, mas porque ela está atrás da estabilidade, o que é legítimo, ela está atrás de um salário decente, o que também é legítimo, ok? E isso, independentemente da paixão, independentemente do seu gosto por aquele assunto que ele vai precisar estudar para o concurso. Então, muitas vezes, a preparação para o concurso é muito complicada, porque o assunto que você precisa estudar é um assunto que você não gosta. Você pode até estar apaixonado pelo cargo que você vai ocupar, ok? Mas aquilo que você precisa estudar, você não gosta. O assunto do estudo, você não gosta. Então, é por isso que o concurso é um guerreiro, porque ele começa a estudar alguma coisa que, muitas vezes, ele não tem interesse. Mas, de qualquer forma, o concurso vai ser muito ajudado aqui com as minhas dicas, porque nós vamos falar sobre vários aspectos da aprendizagem. Mas o ponto fundamental é isso que eu estou falando aqui para você. A aprendizagem se dá de forma basicamente associativa. Então, você precisa associar a sua aprendizagem a um domínio básico, depois ao seu interesse. E agora, agora, vem a chave de ouro. Se você, se você entendeu que o cérebro aprende associando as coisas, que o cérebro aprende com mais facilidade associando as coisas, se você entendeu que você precisa construir um domínio básico, se você entendeu que o seu domínio básico estará repousado, assentado sobre o seu ikigai, sobre a sua vida, sobre o seu interesse, sobre a sua paixão, tudo isso vai funcionar de forma mágica, de forma magnética, por meio daquilo que eu também já falei em algum outro lugar, chamado viés de confirmação ou viés de associação. O que é o viés de associação? Se você não sabe o que é aprofundar, nos vídeos da Semana do Foco e Concentração nos Estudos, você tem tudo lá. Assiste lá que você vai conseguir entender com muito mais facilidade. Mas eu vou explicar aqui o exemplo mais fácil, mais fácil do viés de confirmação, que é o exemplo do cara engessado. O cara quebrou o braço e está engessado. Ele passa na rua, ele começa a perceber pessoas que estão engessadas. Mas não é porque é um compor do universo trazendo as pessoas engessadas para perto de você que está com o braço engessado. É porque agora você está vivendo uma situação. Então você olha para as outras pessoas que estão vivendo a mesma situação que você está vivendo agora. Então os neurocientistas chamam isso de viés de confirmação. Mas um outro nome que nós poderíamos dar a isso seria viés de associação. Agora que você está engessado, você começa a associar a sua situação àquelas outras pessoas que também estão engessadas. Mas o que tem a ver isso, professor Rubens? Tem a ver que agora que você entendeu que o cérebro aprende de forma associativa, que você entendeu que você precisa de um domínio básico, que você entendeu que você precisa ter como fundamento do seu domínio básico, do seu ikigai, a sua paixão, o seu interesse, depois que tudo isso estiver muito bem estabelecido, o que vai acontecer? A sua aprendizagem vai ficar magnética, porque por meio desse viés de confirmação, ou por meio desse viés de associação, como você fizer, a sua mente vai estar ligada, antenada para tudo aquilo que diz respeito a isso que você está estudando. Percebe? Então, se você está estudando Direito Constitucional, você vai ligar a televisão, você vai ouvir os deputados falando de PEC, de projeto de emenda constitucional, você vai começar a ouvir falar de direitos do trabalhador, vai começar a ouvir falar de direitos humanos, vai começar a ouvir falar de termos que você está estudando agora na Constituição. Então, você tendo estabelecido o seu ikigai, tendo estabelecido o seu domínio básico, você agora tem instalado na sua mente o tal do viés de confirmação, ou o viés de associação. Você vai começar a olhar para a sua realidade, para os textos que você lê, numa biblioteca que você entra, numa livraria que você entra, você vai começar a perceber a presença de tudo aquilo que está relacionado com a sua paixão, com o seu domínio básico, com o seu interesse, com a sua ilusão. E com isso fica muito mais fácil de aprender. A coisa mais difícil do mundo é aprender uma coisa que você não gosta, não gosta. Então, se você entendeu a arquitetura associativa do cérebro, se você entendeu o domínio básico, se você entendeu que você precisa fazer um projeto de vida, um ikigai, determinar quais são as suas paixões, você vai aprender com muito mais facilidade, porque você instalou na sua mente o chamado viés de confirmação, ou viés de associação. Então, os últimos três vídeos, e esse aqui, eles servem de setup, de configuração do seu cérebro, de configuração da sua mente, para você começar a aprender o que você precisar aprender. Disso tudo eu falo com um pouco mais de profundidade, na semana do foco, consideração dos estudos, e de tudo isso eu também falo com muito mais profundidade ainda, é óbvio, lá no nosso curso Como Estudar. Se você tiver interesse, é só você entrar na página do curso comoestudar.com.br e você vai ver como você pode participar dos nossos grupos fechados. Tá bom? Beleza, meu amigo? Um grande abraço, até mais! Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos que eu publicar no YouTube. Compartilhe no Facebook. E, além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia mensagem Eu Quero para o número 12-98305-5500. milestone ou seja, o curso-eis no final. Vizinho